O Inter Miami finalmente fez contato com a diretoria do Grêmio. Esta é a informação das últimas horas, estão conversando, é isso que estão nos passando. O Inter Miami, o Soares, o Grêmio, o Renato, o presidente Guerra e todo o departamento de futebol, tentando achar uma solução. A informação que eu recebi via Grêmio veio a seguinte frase, o Grêmio está fazendo o impossível para tentar manter Soares aqui até dezembro. O mais provável acontecer, Soares sair agora com uma indenização que começa em 10 milhões de dólares, porque isso já foi proposto pelo jogador, mas que pode chegar até 15 milhões de dólares, que é o que o Grêmio quer. A segunda situação, e aí um pouquinho menos provável, seria o Grêmio conseguir manter Soares até dezembro e receber pouco ou quase nada ao final de dezembro. E o terceiro cenário que me falaram, eu não posso deixar aqui de colocar, é o seguinte, olha, existe o cenário do litígio. E o Grêmio sabe que talvez tenha litígio e talvez possa ter litígio. Mas o Grêmio não quer fazer isso. Eu tenho certeza que o Soares também não vai querer.